Meu nome é Claudir da Silva Ribeiro, tenho 44 anos, sou natural de São Paulo, nasci na cidade de Itapevi. Eu comecei no ramo, na construção civil, com 19 anos de idade. Comecei como meio oficial de pedreiro, porque meu pai era mestre de obras. E meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. Daí eu sempre tive aquele porém, vou seguir a profissão do meu pai. Meu tio era zulegista, eu acabei aprendendo a profissão dos dois e mais um pouco nesse decorrer da vida. Tem 25 anos que eu estou na estrada. E mesmo assim, toca a vida como se fosse uma faculdade, todo dia é um aprendizado. As dificuldades que eu encontrei no decorrer desse tempo de trabalho que eu tive, foram principalmente o conhecimento. Você tem que agregar conhecimento no seu currículo. Se você não tiver o conhecimento, você não consegue usufruir da sua mão de obra. Mas graças a Deus o tempo vai passando e a gente vai se adequando às coisas e captando mais clientes no decorrer da vida e deixando os clientes satisfeitos. Eu aprendi as coisas no decorrer da vida através das pessoas que eu trabalhei no decorrer da vida. O que eu não sabia, eu perguntava, não tinha medo. Por si, entendiam. Elas não queriam passar a comida. Ah, vou ter mais um concorrente no mercado de trabalho. Não é, o mundo é grande. Todo mundo tem vaga para todo mundo. Curso eu não fiz nenhum. Foi tudo na raça. Tudo que eu aprendi foi na raça. E boa parte das coisas foi conhecimento de pessoas que eu conheço que passaram para mim. Todos nós que aprendemos, se nós não deixar um pouco do nosso legado, quando a gente partir, vamos levar tudo para a gente e ninguém vai saber. Então a gente tem que passar sempre para o próximo um pouco do que você sabe. Do mesmo jeito que outros passaram para mim. É uma profissão rentável. Então você tem que entender um pouco de cada coisa para você estar ali no rumo, mas você consegue ter uma vida boa, uma vida estável. Você paga suas contas, você consegue usufruir a sua vida junto com a sua família. É a pessoa investir nela, investir na capacitação dela, investir na mão de obra dela. Não tem medo de investir. Quanto mais você investe, mais porta se abre.